No Guará, uma operação da Polícia Militar reuniu mais de 200 homens de todos os batalhões especiais. Em poucas horas, a PM apreendeu 28 quilos de drogas. Nós estamos aqui no Guará acompanhando a Operação Argos do Comando de Missões Especiais. Eu vou conversar agora com o comandante da operação, que é o Coronel Emerson. Então, Coronel, por que vocês estão fazendo essa operação aqui no Guará hoje? Foi identificado pelo nosso departamento operacional que a comunidade do Guará tem uma sensação de insegurança. Para essa operação de hoje, mais de 200 militares, 48 viaturas, isso é para mostrar para a população que a polícia está na rua. Um dos focos é esse, mostrar que a Polícia Militar tem capacidade de resposta aos delitos que a comunidade enfrenta. Pelo que eu já tenho observado, sempre quando eu chego, sempre tem policiais por aqui. Quando eu estou vindo do trabalho para o metrô, sempre eu estou vendo policiais também. Aqui no Guará, então, a senhora tem a sensação de segurança? Tenho sim. Estou aqui com o seu Fausto, que é comerciante. Seu Fausto, como é que está a sensação de segurança aqui no Guará? Aqui na nossa região, na nossa quadra aqui, está ótimo. Policiamento? Policiamento está bom, sempre aparece. Está bom. Para o seu que é comerciante, está tudo ok? Está tudo ok. Aqui na 2 está tudo ok. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.